Desde menina caprichosa e nordestina Que eu sabia minha sina era no rio vir morar Em Araripe topei com o chofé de um jipe Que descia pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de trabuco me pediu pra não morar Mais adiante, num estado interessante Um cacheiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar Naquele norte eu não queria acreditar Juntei os trapos com o velho marinheiro E viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará Voltei pro grato, fui fazer artesanato De barro, punho e barato Pro mod economizar Eu era um broto e também fiz muito garoto Um mais bem feito que o outro Eles só faltam falar Juntei a prola e me atirei no São Francisco Enfrentei raio porisco Correntes de coisa mal Ainda arrumei com um artista em Pirapora Mais um filho e vim-me embora Cá no rio vim parar Vem, Ipanema Foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema Que poema beira a mão E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Eu quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escugaçar Com a tralha inteira Remontar a mantiqueira Até chegar na corredeira e o São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barqueiro sonso Despencar na Palo Afonso No oceano me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha Pro sertão de Quixadá Tem cabimento Depois de tanto tormento Me casar com algum sargento E todo sonho desmancha Não tem carranca Nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar Não tem carranca Nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar Não tem carranca Trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar Não tem carranca O que é que vai passar? A CIDADE NO BRASIL